Olá, oi pessoal, eu sou o Chama, trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje galera, com um vídeo aqui E gente, eu vou falar aqui pra vocês de uma história que aconteceu comigo, com a Luana e uma prima minha, a Luana Então gente, pra mim não contar essa história sozinha, eu vou chamar logo aqui a minha prima Então galera, eu estou aqui junto com a Luana Oi galera, tudo bem? Vai lá no meu canal, Luana Bode de Cavalho Se não tem ninguém que conhece meu canal, vai lá, Luana Bode de Cavalho Vai estar aí na descrição Eu espero que vocês gostem muito dos vídeos meu e dele E agora a gente vai chamar outra pessoa Eu tenho um irmão e ele é meu primo Os pais dele é meus padres Beijo Fala oi Luana E já E essa daqui é o meu primo Luana Oi gente, meu nome é Luana, primo de Wallace e melhor amigo dele Desde já Então galera, vamos começar a história Gente, a história começou, né, quando eu estava no primeiro ano, em 2015 E gente, a história, assim Eu e a Luana, eu estava dentro do ônibus, voltando da escola E como a gente acordava cedo pra voltar E a gente tinha muita tarefa pra fazer A gente pegava e dormia dentro do ônibus Mas, na hora que a gente dormiu, a gente dormiu um por cima do outro E o Luan dormiu por cima de nada E eu entrei na mente de Luana, eu imaginei que eu estava na mente de Luana, nem a minha vista estava toda laranja Eu imaginei que eu estava na mente de Luana e eu vi dinossauro na mente dele Não gente, mas foi quando a gente acordou A gente estava chegando na casa dos dois De Luana e Luana E a gente ficou um bom tempo lá dormindo Que quando a gente chegou a gente já estava lá Luana e Luana só acordou E eu fiquei normal, fiquei parado lá Até esperar ela chegar aqui em casa E galera, quando eu estava em 2015, não tinha internet em casa Então por isso que eu estou aqui gravando agora pra vocês Essa história que aconteceu em 2015 Eu esqueci o dia, mas foi no meio das aulas Estava acontecendo a aula Como a gente acordava cedo, fazia muita tarefa Dormia dentro do ônibus E esse dia a gente dormiu demais no ônibus E a gente entrou na mente de cada um Eu e Luana imaginamos que estavam na mente de cada um Já Luana eu não sei, porque ela não falou Mas eu acho que ela também entrou na mente de alguém De nós dois Então galera, agora eu vou chamar aqui minha irmã Luana pra gravar E gente, vai ser o acontecimento desse mesmo dia A gente não sabe o que aconteceu Só que pena que o irmão dela não vai aparecer o ônibus Porque ele é da produção Mas desculpa por ele não aparecer Bom gente, eu estou no lugar do canal de Wallace E eu vim falar o que aconteceu Um dia o Wallace foi pra nossa casa E passaram umas horas E passaram umas horas Nós comeu, se alimentou, esses negócios e tal E nós estávamos esperando pra nós brincar Nós estávamos brincando Aí ele foi brincando, 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 brincando Aí nós pegou E uma vez, acho que nós começamos a correr, correr, correr O Wallace caiu Aí ele começou a chorar, gente Ele começou a chorar Quando ele começou a chorar Ele começou a rir Ele começou a rir, a rir, a rir E faz tanto tempo que eu lembrei Tanto tempo Que era muito pequenininho Nós era pequenininho Acho que nós tínhamos um, sei lá Não lembro mais Mas eu lembro dessa história Que a gente tinha Tava num pé de ave E acho que nós tínhamos subido no pé de ave De manga ainda Aí sem querer ele caiu Ele coisou, machucou Mas isso sempre acontece com criança E aí ele caiu Quando ele caiu Ele começou a chorar Mesmo tanto que eu e meu irmão Começou a rir Ele começou a rir Ele parou de chorar E começou a rir, gente Eu, não Eu não esqueci Primeira vez que eu vejo uma pessoa Começando a chorar Não, chora E começa a rir Tem pessoas que não Ela chora, chora, chora E não ri Tem uns que sim Como uns amigos meus Que já me falaram uma história Que é pequenininho Que tinha machucado E começado a chorar Mas, nossa Eu falo assim Eu lembrei dessa história Assim Por lembrar mesmo Quando eu olhei pra cara de Wallace Eu falo assim É, essa história O Héctor O Héctor não estava no dia O irmãozinho dele E eu acho que Que Não lembro mais Foi pequenininho Eu sei que ele tinha chorado Começado a chorar E ele olhou pra nossa blusa Com a minha cara E o meu irmão E começou a rir Foi isso que aconteceu, galera Eu nunca consegui esquecer Eu acho que vocês também Que estão aí na telinha Tem uma história pra contar Gente, o Luan Bem que eu falei Que ele não ia contar a história Mas ele pensou bastante E lembrou de uma história Que aconteceu com ele Não foi, Luan? Foi Gente, eu acabei de sair Pra dar lugar pro Luan Contar a história dele Então, pode começar, Luan É, foi o seguinte Assim, a minha história É, tipo Meu padrinho Foi buscar eu e o Luan No começo a gente não sabia Achou que a gente ia Na casa do meu primo E a gente ia brincar Aquelas coisas que a gente sempre fez Só que não É, foi mais ou menos isso Foram umas horas Assim, brincando Mas antes disso Teve umas coisas Que a gente fez É, padrinho acabou falando Assim, pra nós dois Que a gente ia Ia tomar banho numa lagoa Eu não queria Achei ruim Não falava não quero não Tava estressada Não queria Só que Aí eu fiz o seguinte Ué, o que pode acontecer Se eu me jogar? Aí eu comecei a tomar banho E comecei a gostar Comecei a brincar É, comecei a jogar As pessoas dentro da água Comecei a jogar Aderna em todo mundo Tem uma vez Que o Wallace É, pegou eu pela perna E jogou lá no fundão E eu também fiquei muito tempo Na água Fundando E aí eu Acabou que a água Entrando dentro Do meu ouvido E eu fiquei engasgando Mas a gente ficou Um bom tempo lá E só saiu Uma ditadezinha Acho que foi assim Aí a gente saiu Na ditadezinha É Só pra questão do povo Teve gente que ficou Brincando fazendo Cabo da Diária Mas não deu muito certo Mas a gente fez outras coisas Além disso Eu também fiquei andando na água Só pra ver o fundo Onde é que a água tem Só que eu não queria fazer isso Porque eu fiquei com medo Então eu só fiquei no lugar Onde a gente ficar Que era no caso Essa lagoa Ficava perto da casa De uma amiga minha Que mora ali perto Perto da casa Do meu primo Que é lá onde ficava a lagoa Onde a gente tomou Então Foi a minha história Então foi isso galera Espero que vocês tenham gostado Esses são Os meus primos São bem engraçados mesmo E todas essas histórias Eu já tava junto Não foi Luan? Foi Gente Foi muito bom Eu adorei muito Gente Segue Luana No canal dela Segue Luan Não Eu não tenho canal Não Eu não tenho canal É porque quando eu sou Dessas pessoas Que fazem essas coisas Até eu tiver coragem Se eu quiser Então foi isso Um beijão Espero que Tchau O que vocês gostou Gostou dos nossos vídeos E gostou dos nossos momentos E tá aí com vocês E eu espero que vocês gostem Dos meus vídeos Vai lá Corre gente Tem oito vídeos Luana voz de cavalo Tem oito vídeos Oito vídeos Vou até fazer mais Vocês vão ver Gente 2020 tá crescendo Caraca Você gritou Pelo mal ouvido Então foi Um beijão Fique com Deus E até o próximo vídeo Aqui do canal Chamas Boy Tchau galera Tchau galerinha Beijos Estalados Tchau Tchau Tchau